A polícia entrou na casa após denúncias de vizinhos relatando um mau cheiro insuportável vindo do imóvel. O homem encontrado morto é Adilson Ribamar Nassar Costa, de 53 anos, que não dava notícias aos familiares e nem era visto na área onde morava desde quarta-feira. Nós chegamos e entramos pela casa do vizinho aqui, pulamos o muro, tivemos que arrombar a porta do quintal. E nos deparamos com o corpo dele ao lado da cama, enrolado em uma coxa de cama. Em frente à casa da vítima, muitos curiosos. Parentes de Adilson Costa estiveram no local, mas preferiram não conversar com a imprensa. João de Deus, além de vizinho, trabalhava com a vítima. A notícia da morte causou espanto. Eu, sinceramente, estou muito chocado pelo que aconteceu. Até pela pessoa que ele era, conhecia ele, eu nunca vi falar que teve um problema com alguém, que pudesse vir acontecer isso. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local realizando os primeiros procedimentos. O corpo, já em estado avançado de putrefação, foi levado para o Instituto Médico Legal. De acordo com a polícia militar, tudo indica que Adilson Costa foi assassinado. Tem sinal de violência, que lá na cozinha tem sangue, e onde ele está no quarto tem uma poça de sangue.